Olho para o céu Tantas estrelas dizendo a imensidão Do universo em nós A força desse amor nos invadir Com ela veio a paz, tornando a beleza de sentir E para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um passarinho Em busca de outro verão Na noite do céu Meu coração Só quer bater contigo e coloque duas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Mas somos a imensidão Amém 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 Amém.